No começo, em minhas visitas semanais, eu via um menino ou dois. Fazia com cada um deles uma entrevista pessoal em que aconteciam as coisas mais surpreendentes e reveladoras. Às vezes, David e parte dos seus auxiliares me ouviam contar a história da entrevista na qual incluía estupendas interpretações baseadas em profundo insight e relacionadas com o material apresentado de um só fôlego pelos meninos, ansiosos por obter ajuda pessoal. Mas eu podia sentir que minhas pequenas tentativas de semeadura caíam em solo de pedra. Bem depressa, eu aprendi que a terapia estava sendo feita na instituição pelas paredes e pelo telhado, pela estufa de vidro que fornecia um alvo magnífico para pedras e tijolos, pelas banheiras absurdamente grandes, para as quais era necessária uma quantidade enorme de carvão, tão precioso em tempo de guerra, se se quisesse que a água quente chegasse ao umbigo de quem quisesse tomar banho. A terapia estava sendo realizada pelo cozinheiro, pela regularidade da chegada das refeições à mesa, pelas colchas das camas quentes e coloridas, pelos esforços de David para manter a ordem, apesar da escassez de pessoal e um constante senso da inutilidade de tudo isso, porque a palavra sucesso era reservada para algum outro lugar e não para a tarefa exigida da Bicester Urlau Institution. É claro, os meninos fugiam, roubavam das casas vizinhas e não paravam de quebrar vidros, até que a comissão realmente começou a ficar preocupada. O som de vidros quebrados assumiu proporções epidêmicas. Felizmente, a mata de Rui Barbo estava distante, na direção oeste, e lá os membros exaustos da equipe podiam ir desfrutar de um pouco de tranquilidade e contemplar o pôr do sol. Quando cheguei para observar mais de perto o que se passava, eu descobri que David estava fazendo coisas importantes, baseadas em certos princípios que ainda estamos tentando formular e relacionar com uma estrutura teórica. Pode ser que estejamos falando sobre uma espécie de amor e voltaria a falar disso mais adiante. Temos que examinar as coisas que ocorrem naturalmente no contexto de alojamento para podermos fazer essas coisas deliberadamente e adaptar o que fazemos economicamente às necessidades especiais de cada criança ou para enfrentar as situações especiais à medida que surgem. Eu continuo falando a respeito de David Wills, não porque esta é a David Wills Lecture, mas também porque para mim observar seu trabalho foi um dos primeiros impactos educacionais que me fizeram entender que existe algo em psicoterapia que não se descreve em termos de interpretação certa no momento certo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.